Fala galerinha, aqui é o Daniel do Informática Inteligente e nesse vídeo vocês vão ver bichinhos tecnológicos que gostam de mexer em tecnologia, beleza? Se gostar do vídeo, já deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações, confere aí. Bem galera, então o primeiro vídeo é do sapinho, olha só o sapinho brincando aí de comer formiguinhas no smartphone. Olha que legal, ele vendo ali tudo ó, comendo as formiguinhas tudinho ó, ganhando os potes tudinho no joguinho ó, mandando ver hein. Só que aí no final né galera, o dono resolveu ele botar o dedinho no smartphone né, e não deu muito certo pra ele não. Olha a hora que isso aconteceu, vai botar o dedo na tela e é quando o sapinho morde o dedo dele. Bem galera, no segundo vídeo a gente tem um vídeo de um gorila vendo fotos tá, aí que vocês estão vendo no celular. E toda vez que ele quer passar uma foto, ele faz uma escalação ali com a mão, tipo a próxima, a próxima. Isso é interessante né, que mostra como os bichinhos reagem diante de aparelhos eletrônicos. E você percebe aí que ele tá gostando né, e tá pedindo pra ver outros tipos de fotos, né, então realmente ele tá bem atento, ele gostou. Então tá aí o segundo vídeo mostrando como os bichinhos reagem diante da tecnologia. Bem, o próximo vídeo são de dois gatinhos que estão brincando aí com os ratinhos, vocês estão vendo né. Eles começam a brincar com os ratinhos ali, e eles realmente acham que o ratinho vai sair do iPad, vocês estão vendo. Eles estão achando que o ratinho tá dentro do aparelho e vai sair, né. Então realmente eles estão bem fissurados ali, achando que o ratinho vai sair do iPad. Mas aí vê que eles realmente acham que é algo totalmente real. Então tem bichinhos que não conseguem distinguir, né, o real do virtual. É o caso desses dois gatinhos aí. É galera, e tem bichinhos aí que são tão inteligentes que você, você, botar eles para e jogar aquele videogamezinho. Eles dão conta de jogar o joguinho, só não tire eles, porque eles vão ficar muito bravos. Então confere esse vídeo aí, vê o que você acha desse cachorrinho muito fofo. Olha só, o cachorro tá lá jogando, aí o dono dele tira o videogame dele. Olha a raiva do cachorro, cara. Fica bravo, e olha a cara do cachorro. Olha a cara de apelão do cachorro. Ele vai e joga o teclado pra lá. Então foram esses vídeos, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeos como esse daí, manda pra gente que a gente faz mais vídeos. Beleza? Gostou? Dá o likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. E aquele abraço no seu coração. Tchau. Tchau. Tchau.